Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui no canal, continuando com a nossa série de questões para as provas teóricas, uma questão que eu aplico direto nos cursos e nos treinamentos aqui, e a maioria das pessoas tem muita dúvida nesse tipo de interpretação. Então, muito cuidado, tá? É um dos assuntos que a gente vai tratar no nosso aulão do próximo dia 27 agora, não esqueçam, se gostaram do vídeo, deem um like, façam comentários no canal, quem ainda não é inscrito, se inscreva, vai lá naquele sininho, ativa o sininho para vocês estarem recebendo sempre novidades do nosso canal, que está aí para auxiliar as pessoas que estão em fase de certificação, não só para inspetor de solda nível 1, mas também como líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ensaio visual, entre outros, até ultrassom, com as questões na prova teórica geral, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ó, qual dos itens abaixo independe do controle do soldador no processo eletrodo revestido? Essa palavra independe aqui, ó. É complicado, né, gente? Na hora da prova, não atentar para a interpretação, no significado das palavras. Muita atenção, tá? Vou ler de novo. Qual dos itens abaixo independe do controle do soldador no processo eletrodo revestido? A gente tem que saber que o processo eletrodo revestido é um processo puramente manual, em que todas as variáveis ali dependem do controle do soldador, né? Então, ó, a velocidade de soldagem, ela independe ou depende? Ela depende. Ajuste da corrente, que é a amperagem, ela depende ou independe? Ela depende. Depende? Cumprimento do arco elétrico, depende do soldador? Ângulo do eletrodo, obviamente vai depender do soldador. Então, nesse caso aqui, a resposta correta seria nenhuma das respostas anteriores ou atende a esse quesito. Vocês viram como é importante a interpretação, não só o conhecimento, claro, o conhecimento prévio do processo, terminologia, entre outros, extremamente importante, tá, pessoal? Então, quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Nós temos aí um grupo de estudo também, quem quiser fazer parte é gratuito, que a gente troca informações. E o principal, pessoal, no próximo dia 27 do 4, sábado, nós teremos um aulão, tem um vídeo aí, ó, no canal anterior a esse, que tem um aulão lá sendo mencionado. E quem quiser participar do aulão, fique até o final do vídeo, daqui a pouquinho tem a vinheta de fechamento, que tem o meu WhatsApp lá, sempre pelo WhatsApp, entre em contato comigo e garantam sua vaga no aulão. Espero que vocês tenham gostado e rumo à certificação e bom estudo!